O general Edson Pujol, um dos militares que tem sido procurados pela equipe de transição do governo Lula, é aquele que antes de deixar o comando do exército, sintetizou numa frase forte o que significaria politizar as forças armadas. Aspas, se a política entrar por essa porta, a disciplina sai pela janela. Fecha aspas. Ele disse isso falando no quartel. Naquela época, um pouco depois, o general Pujol e os comandantes da Marinha e Aeronáutica deixaram seus cargos no conhecido episódio de desentendimento com o presidente Bolsonaro. Assim como também, naquela época, um pouco depois, foi trocado o ministro da Defesa. Já está para sair agora, com atraso, a equipe de transição formada para a área da defesa. E cresce a expectativa do anúncio, não só do ministro da Defesa, que será um civil, como dos comandantes das três armas. O ambiente nos quartéis está como tem que estar. Nenhuma inquietação política, segundo altas fontes do exército, confirmando a consciência saudável de que as forças armadas são instituições de Estado, nunca de governo.